O suicídio aparece entre as 20 principais causas de morte no mundo, para pessoas de todas as idades. Ele sozinho é responsável por mais de 700 mil mortes, o que equivale a um suicídio a cada 45 segundos, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos, em números crescentes, principalmente entre os jovens. Destes, cerca de 96,8% dos casos estavam relacionados a transtornos mentais. E de acordo com o Ministério da Saúde, em primeiro lugar, está a depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias. Com esses números, encontra-se entre as três principais causas de morte em indivíduos com idade de 15 a 29 anos. Números altíssimos e dados alarmantes, que nos chamam a atenção para irmãos que clamam por ajuda. O Espiritismo mostra que a morte não existe. O suicídio não é a solução. Ante a dor do desespero insuportável, busque ajuda. Médicos, psicólogos, amigos e familiares podem ajudar você a achar uma saída para o seu sofrimento. E o Centro Espírita pode auxiliar oferecendo novos horizontes de entendimento. Precisamos lembrar que somos seres imortais e a vida continua plena, além da morte do corpo físico. O suicídio é, pois, uma triste ilusão, levando o que provoca este ato a cometer dores, penas e pesares a si mesmo e aos que o cercam. É preciso conscientização sobre a prevenção do suicídio em todo o mundo, em uma ação coletiva para resolver este problema urgente e de saúde pública. Implantada em 1994, a campanha intitulada em Defesa da Vida é uma das ações da FEB para tratar, dentre outros assuntos, o suicídio. Os temas são trabalhados em forma de opúsculos, palestras, rodas de conversa e outros meios para oferecer o necessário acolhimento. Também está disponível o atendimento fraterno a todos que necessitem de uma palavra mica. Acesse o site valorizaçãodavida.febnet.org.br e conheça vasto material de esclarecimento sobre o tema. O Espiritismo é a chave para compreender os desafios que enfrentamos. Você não está só. Estamos juntos em defesa da vida. Suicídio? Não. Eu sou Geraldo Campetti e este foi o Momento FEB, um espaço para a gente conversar sobre temas atuais à luz do Espiritismo. Continue nos acompanhando nos canais oficiais da FEB. Até a próxima.